Fala Henrique, Henrique da Dupa Henrique e Diego, tudo bem? Prazer em falar com você. Cara, como a gente tá conversando no privado, né? O futebol e a música sempre andam muito juntas. E um dos temas que mais se assemelham ao meu ver é essa peneira, né? Muita gente tem vontade de fazer sucesso com a música, de cantar, de viajar ao Brasil, mundo afora, podendo cantar. Assim como o futebol é o sonho de todo menino. Qual é a maior dificuldade pra fazer virar a chave, pra poder ter uma agenda completa de shows, ser reconhecido no Brasil inteiro? Qual é o maior conselho que você pode dar pra essa galera, tanto da música quanto do futebol, que quer chegar onde vocês chegaram? Meu irmão, prazer em falar com você. Felicidades. Sucesso pra nós. Tamo junto. Fui clear. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Henrique, da Dupa Henrique e Diego. Esse aqui é o Diegão, meu parceiro. E a gente hoje passando aqui, Diego, pra falar um pouquinho da história de música com o futebol. A gente tem grandes amigos no futebol. Na pelota. Na pelota. Na pelota. E o nosso pessoal aqui perguntando se tem alguma coisa, se é a nossa carreira, qual a dica que a gente pode dar, quais os perrengues que a gente passou. Acho que as histórias são as mesmas. Na música e no futebol. A gente, quando começa, acho que no começo da carreira da música, é mais por sobrevivência. E na música. Agora no futebol, o moleque começa jogando tão pequenininho, que eu não entendo se é sobrevivência, né, Diego? Ou se ele nem entende o que ele quer da vida, mas de pequeno ali ele já começa e ele acha que é a situação pra salvar a família dele. E a única chance que ele tem ali é jogando bola pra que tenha uma vida melhor. Pra nós também foi a mesma coisa, né? Acho que na verdade cada um busca o seu sonho, né? Se você tem o sonho de ser jogador, ou se você tem o sonho de ser cantor, ou qualquer outro tipo de trabalho, você tem que buscar, você tem que correr atrás, tem que lutar. E eu acho que quem não sonha não chega a lugar algum. E quem sonha tem que correr atrás dos seus sonhos mesmo, pra tentar, nem que seja chegar perto desse sonho. Acho que por subsistência todo mundo vai atrás, mas quando é por sonho, você acaba tendo mais força do que o normal, né? Exatamente. Quando você tem um sonho de ser cantor, um sonho de ser jogador, ou qualquer área, mas já no caso, comparando os dois, né, o esporte e a música, eu acho que quando tem um sonho o cara não desiste. Muitos desistem é porque acho que vai por um sonho de ser cantor, um sonho de ser jogador, ou qualquer área, mas já no caso, comparando os dois, né, o esporte e a música, eu acho que quando tem um sonho o cara não desiste. Muitos desistem é porque acho que vai por aquela coisa, eu jogo bola pra levar comida pros meus pais, ou então eu canto pra levar comida. Se for só por isso, acaba desistindo no meio do caminho, porque as durezas são demais dificuldades todo mundo tem todas as carreiras passam acho que quase todos os jogadores e quase todos os cantores vieram de famílias humildes, de cidades bem pequenas então nada disso fizeram com que eles hoje grandes se tornassem isso e não desistiram dos seus sonhos não desistiram de poder tentar conquistar, correr atrás e batalhar por esse sonho então acredite no seu sonho acredite em você, acredite em Deus tenha fé e tudo vai dar certo na sua vida isso aí, no futebol e na música tem que ter muita fé, tem que ter um apoio muito forte com a religião tem que ter um pé no chão, porque não é fácil você, é um mundo de muitos sonhos de muita ilusão e da mesma forma que você pode tanto sonhar com as coisas boas, ela também tem coisas ruins demais tanto no futebol quanto na música tem que tomar cuidado com os empresários tem que tomar cuidado com o contrato que vai assinar nós somos prova disso, que tem que saber com que empresário que vai assinar a hora que vai assinar o nome lá tem que saber que tipo de gente você está se envolvendo se você não souber que quem você está se envolvendo pode atrapalhar muito no nosso caso, a gente teve anos e anos de experiência que a gente não chama de atraso e nem de prejuízo acredite em seu sonho, acredite em você acredite em Deus, tenha fé e tudo vai dar certo na sua vida isso aí, no futebol e na música tem que ter muita fé tem que ter um apoio muito forte com a religião tem que ter um pé no chão, porque não é fácil é um mundo de muitos sonhos, de muita ilusão e da mesma forma que você pode tanto sonhar com as coisas boas ela também tem coisas ruins demais tanto no futebol quanto na música tem que tomar cuidado com os empresários tem que tomar cuidado com o contrato que vai assinar nós somos prova disso, que tem que saber com que empresário que vai assinar a hora que vai assinar o nome lá tem que saber que tipo de gente você está se envolvendo se você não souber que quem você está se envolvendo pode atrapalhar muito no nosso caso, a gente teve anos e anos de experiência que a gente não chama de atraso e nem de prejuízo a gente chama de experiência mas que se você não tiver sabedoria isso pode estragar a sua vida a gente, graças a Deus, conseguiu sobressair passar por cima disso aí mas vários jogadores, vários amigos nossos tiveram problema com isso também com empresários que não tiveram boas escolhas então, você que está começando a carreira aí tem que ter muita fé, muita força de vontade e saber com quem você está andando porque quem com porcos anda farelos come acredite nisso, viu nem sempre quem te dá a mão está querendo se ajudar é isso aí tamo junto, fui clear muito obrigado aí, cara parabéns, a gente gosta de acompanhar você sua comunicação chega a gente assim muito mais fácil é legal ver você falando sobre futebol e falando sobre outras coisas também grande abraço aí da dupla Henrique e Diego tudo nosso alô já se inscreveu no canal? deixa o teu likezinho aí dá moral pro fui clear, né custa nada, pô deixa de bobeira obrigado pela moral de sempre aproveita o vídeo aí fui clear Oswaldo Henriquez, zagueirão titular do Vasco tudo bem? saudações vascaenas querido primeira pergunta vou te fazer duas pode? acho que pode, né qual foi a mudança que o Luxemburgo promoveu no elenco do Vasco que fez o Vasco mudar bastante a forma de jogar e o espírito lá dentro e a segunda é como é o estrangeiro mesmo do sul-americano com as línguas bem próximas jogar no Brasil você sabe bastante tempo já no Brasil passou pelo esporte queria saber de você essas duas coisas tá bom? prazer em falar com você sucesso na caminhada parabéns pela retomada junto com o Vasco tamo junto fui clear fala galera tudo bem? quem fala aqui é o Flávio Henriquez saudações vascaenas aqui um saúdo pra toda a galera de fui clear respondendo aí pra meu amigo a primeira pergunta com o professor Vanderlei a gente tem ganhado muitas coisas positivas sobretudo pela liderança que o professor tem no futebol brasileiro pelo peso pelo histórico de coisas boas que ele tem pra acrescentar nos jogadores e a gente tem conseguido seguir um pouco essa linha desse espírito vencedor que o professor tem então isso acho que tem sido fundamental pra nós essa motivação de seguir um pouco esse espírito de luta que o professor apesar do tempo que já tem no futebol ele ainda continua sendo uma pessoa muito vencedora e isso tem passado pra nós a gente tem que pegar isso como um objetivo pra ultrapassar mesmo a situação difícil que o clube às vezes está passando e em relação para o que acontece com o jogador estrangeiro eu acho que é importante né eu acho que a liga brasileira hoje representa se não é a mais importante de toda a América é das mais importantes é um campeonato muito competitivo que pra qualquer estrangeiro representa um interesse muito bom você está vendo que muitos estrangeiros estão vindo aqui no futebol brasileiro mostrar seu trabalho e isso acho que está acrescentando um pouco o campeonato e está se tornando muito mais interessante essa mistura dos brasileiros com competição dos outros estrangeiros de outras nacionalidades um grande abraço Fala Léo Léo Jabá tudo bem? prazer em falar com você muito bacana as matérias saíram por esses dias né um possível interesse do esporte de Portugal você que está no PAOC hoje e o Jardim também comentou seu nome para uma possível convocação para a Olimpíada que eu acho que deve ser um sonho de todo o jogador de futebol conta pra gente aí como é que você está no PAOC o que você está pensando para o futuro e como é que você vê essa oportunidade talvez chegando aí de seleção brasileira de disputar uma Olimpíada tá bom? Léo prazer enorme falar com você sucesso e que você arrebente aí e que a gente ouça muito falar do teu nome tá bom? Fui clear Fala Edu prazer exato é todo meu aqui pra poder falar um pouquinho da minha história pra vocês aí é então vem acompanhando né pela pela internet pelo Instagram aí as notícias que vem correndo através do meu nome mas tô tô muito bem tranquilo com a minha consciência boa é tô feliz aqui na Grécia tenho mais três anos de contrato com o PAOC né mas eu tô sempre ligado né trabalho pra tá sempre chegando no alto nível é esse é meu grande sonho mas eu tô sabendo sim desse interesse pelo Instagram mas em mim mesmo não chegou nada é também porque eu tô em temporada também não quero nem ter muito interesse quero saber sobre o futuro só quando acabar essa temporada né mas fico feliz de ter meu nome ligado né é um grande clube né sim sim através de amigos tá acabaram me encaminhando né que viram meu nome que o Jardini lembrou né claro que todo jogador fica contente né ver seu nome ligado na seleção mas é cabeça tranquila continuar trabalhando é eu tenho uma história dentro da seleção desde a sub-14 eu venho sendo convocado disputei o sul-americano sub-20 e trabalho né pra tá chegando na na olímpica na principal é acho que todo garoto que joga futebol tem esse sonho de chegar na principal e tá representando seu país e comigo é igual é trabalho pra isso e quando eu receber a oportunidade tenho certeza que darei meu melhor pra agarrar a minha minha chance e também se não acontecer é se aquele quem for pra seleção vai estar representando bem o nosso país então o que eu tenho é ficar tranquilo continuar trabalhando e esperar meu momento é sobre o meu momento no clube venho trabalhando comecei a titular e agora estou aguardando minha oportunidade mas começo do ano foi bom da temporada né melhor dizendo a gente participou da pré-champo infelizmente saímos pro Ajax joguei todos os jogos e agora a gente está só no grego no campeonato grego então está tendo muitas mudanças mas é continuar trabalhando estou feliz aqui ano passado foi uma temporada excelente ganhamos o campeonato que há 34 anos o time não ganhava ganhamos a copa então foi aquele falo duplo então isso é o mais importante é você estar com a cabeça boa continuar trabalhando e esperar seu momento mas aqui está tudo indo bem graças a Deus então é isso muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês contando um pouco do momento do clube a gente está no campeonato grego só vamos lutar para defender o título conseguir mais uma vez o campeonato e a copa e é isso galera eu sou o Léo Jabá só um recadinho aqui para vocês muita gente acha que é muito muito fácil a vida do jogador de futebol mas não é a gente tem que abrir mão de muitas coisas ficar longe de casa de família passar datas importantes e só nós vemos que vivemos a vida do futebol sabe o que passamos o dia a dia não é só gramô fama dinheiro mulher essas coisas a gente abre mão de muitas coisas e muita gente não vê isso são datas importantes longe de familiares tem gente que namora fica longe da namorada jogadores que não vê o crescimento do seu filho e querendo ou não a gente perde a grande parte da infância porque quando você é pequeno tem que dormir cedo no sábado enquanto seus amigos estão embalados mas tudo tem um preço é uma profissão que a gente escolheu então quem escolhe essa profissão tem que pagar esse preço e a gente quem escolhe isso daí não pode se arrepender é só um recadinho valeu um abração tamo junto muito obrigado pela oportunidade é nóis até o jabá do palco tchau 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 tchau